Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Manoel Ecruna, tá bom? Pra vocês que estão chegando agora aqui no meu canal, seja super bem-vindo. E hoje eu vou fazer um vídeo especialmente pra vocês, é claro, mostrando as minhas comprinhas no mês de novembro. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, curte, compartilhe e vem comigo! Gente, eu amo a promoção, quem não ama, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui minhas comprinhas desse mês de novembro. Ó, eu comprei aqui, olha o preço dele, R$2,49, né? E eu me apaixonei, eu gosto muito dessa cor, eu acho uma cor assim bem chique. Deixa eu tentar aqui abrir. Eu acho a cor desse esmalte e desse gloss, muito bonito. Então eu não tenho muito gloss assim com cor, meus gloss é mais assim... Eu acho que é um batom, né? É um batom... Olha, gente, que cor linda. Ó, sou apaixonada por essa cor, é tão chique, tão fofa, acho que combina tanto com o meu tom de pele, como com o meu tom de pele mais clara e eu me apaixonei. E o valor foi apenas R$2,49. Quando eu vi, eu fiquei doida, eu falei, eu quero. É, a marca é Rival de Lu, Perfect Couple. Realmente, opa, perfeito, ó. Ui? Deixa eu ver aqui quantas ml, não tem falando. Deixa eu ver, 12 ml, ó, gente. Perfeito, ó, é bom que acaba logo e eu vou comprar outro já, ó. E vem com esse esmalte, tá vendo? Vem com esse esmalte aqui, cheio bem fofo. Amei. Deixa eu ver aqui se é fácil de aplicar aqui esse esmalte. Ai, gente, amei. Vem bastante produto, ó. Amei. Então, o valor dessa dupla aqui, R$2,49. Eu comprei na loja Rosman. Eu gosto muito da Rosman. É uma drogaria aqui na Alemanha que tem várias marcas. Tem Memeline, tem Essence, tem K3 Cosmetics. Tem muita marca legal. Então, eu sempre vou, nem sempre fico olhando, assim, as promoções. Aí, quando eu vi, eu falei, maravilhoso. Comprei essa acetona, gente. Tem um cheirinho de óleo ou de coco, né? Só até ver aqui o cheiro. Porque, é, tem um cheiro de acetona mesmo, né? Mas bem distante o cheiro de coco. Mas tem uns que tem fé demais, sabe? Tem aquele eu dou e muitas vezes também eu tenho alergia. Então, eu preferi testar a outra marca, né? Eu vou deixar o valor aqui em cima. Ela não foi cara. O valor bem acessível, essa acetona. Comprei também, ó, dois desse óleo secante da Essence, gente. Eu amo esse óleo secante. Eu sou uma mulher muito imperativa. Eu sempre tô fazendo alguma coisa. Ui! Ai, gente, desculpa que minha orangulite tava caindo. Ou seja, como eu tava falando, eu sou uma mulher imperativa. E aí, quando eu acabo de fazer a unha... Vocês são assim também, me falam. Quando vocês estão acabando de pintar a unha, vocês lembram que tem alguma coisa pra fazer. E aí, vocês ficam torcendo o mais rápido possível pra... Pra eu ir secar logo. Aí, o que é que eu faço, ó? Eu... Ui! Gente, tá muito duro. Não tô conseguindo abrir. Eu acho que é porque eu coloquei... Eu coloquei creme, ó. Então, eu venho pingando. Ele é muito fácil a aplicação. Eu venho pingando duas vezes em cada unha. Tá vendo? E aí, seca super rápido. O valor eu vou deixar aqui em cima, ó. Comprei dois. Porque a unha já tava acabando praticamente. Eu resolvi logo comprar dois. Gente, eu nunca tinha visto aqui na Alemanha, né? Tem loja, assim, de maquiagem, né? E tem duas lojas aqui que eu acho que as maquiagens são muito acessíveis. A Rosman e a Muller. E tem outras lojas também que as maquiagens são mais caras, né? Que são marcas também mais caras. Então, eu fico nessas duas lojas. A Rosman, a Muller e também tem a DM. Que tem várias promoções. Que tem marcas mais acessíveis. E eu achei, eu fiquei assim, apaixonada. O valor tá aqui. É 1,49. Ele é um diluidor de maquiagem, né? E eu tenho muitos produtos em bastão. E eu, muitas vezes, eu acabava diluindo com creme, né? Ou seja, ele é um diluidor de maquiagem. Ele tem 9ml. Eu achei muito pequenininho. Mas, gente, eu acredito que rende bastante. Só porque ele tem uns drops, né? Que é gotinha. E eu posso diluir a maquiagem, né? Tanto básico, como produto em bastão, corretivo. Ou seja, você está vendo o quanto de produto que vem? E o valor também, eu achei maravilhoso. 1,94. O nome da marca é River, né? Rival. Eu acho que fala assim. Rival. Dilupe. Que é da mesma marca desse gloss. É uma marca bem conta. Eu nunca usei. Vou estar usando. Espero que eu goste. Com certeza, você deve gostar. Eu sou um tipo da pessoa que eu amo promoção. Claro que eu amo coisas de qualidade. Mas, não é tudo que é caro. Que eu acho de boa qualidade, né? Então, eu sempre fui olhando a qualidade e o valor, né? Eu acho que nós mulheres somos assim. Eu comprei essa pinça também. Porque as minhas pinças, gente, de sobrancelha. Vou colocar o valor aqui em cima. Eu acabo usando pra colocar cílios por X. E acabo que eu não separei uma só pra minha sobrancelha, né? A marca aqui é For You Beauty. Eu acho que o nome dessa marca aqui também não é For You Beauty. E eu achei ela bem fininha, né? Espero que eu me adapte a ela. Vem com um negocinho aqui, ó. Que ela tava bem guardadinha. Tá vendo? Acho que é bom pra levar em viagem, né? E ela aqui é bem fininha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu acredito que vai com aquele espelho bem pequenininho, né? Inclinada a ela. Acho que eu vou gostar dela. Porque os fios de sobrancelha, né, gente? Crescem muito rápido. Toda semana eu faço a minha sobrancelha, né? Eu limpo, recorto, tudo, né? Tudo direitinho. O valor eu deixei aí em cima. Comprei também esse corretivo da Revolution. Que eu achei até um pouquinho caro. Vou botar o valor também aqui em cima. Gente, aqui é muito difícil achar corretivo pra pele morena. E tem, assim... Quantas ml tem ele? Deixa eu dar uma olhadinha. 5 ml, gente. Tem demais ml, mas tinha acabado. É da Revolution. Eu amo essa marca, Revolution. Porque ela tem muitas coisas pra pele morena e negra. E eu achei um pouco caro. Acho que na próxima vez eu vou comprar na internet, né? Mas é isso, né? Mas eu gosto. Ele é um corretivo bem cremoso. Eu indico pra vocês. Se vocês quiserem comprar, é um corretivo cremoso. A cor também é bonita. Deixa eu tentar aqui abrir pra vocês verem. Deixa eu abrir aqui com a unha. É um corretivo, assim, que... Pra quem gosta de um cotorno marcado, gente. Vale super a pena. Deixa eu abrir aqui com o plásticozinho. Ó. Ó, gente. Ele é bem cremoso. Deixa eu colocar aqui na minha mão. Pra vocês verem o cor. A cor. Ele é bem escura. Porque não tá dando pra ver na câmera. Mas ele é muito, muito, muito escuro. Eu amo ele. Agora... Deixa eu limpar aqui. Minha mão. Tá vendo? Ele é bem escuro. Tá vendo? Agora deu pra ver melhor. Comprei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coisas de cabelo que eu amo. Olha, gente. Eu comprei pela internet, no ebay. Chegou até rápido. Eu tava até surpresa. Aqui é pra fazer luzes, né? Feio bem embalado. Veio nessa caixa aqui, ó. Com muito plástico. É... Pode... É... Não fala disso. É... Pode descolorante, é. Pode descolorante da Esvaz Kopfer. É... 450 gramas. Gente, dura demais. A qualidade é indiscutível, gente. Eu amo as Esvaz Kopfer. Tanto da linha de mercado, né? Da linha de farmácia, quanto da linha profissional. É uma marca, assim, que você vê o resultado na mesma hora. O cabelo, por exemplo. Pode estar acabado, né? Se você... Se você usar vários produtos da Esvaz Kopfer, como eu vim usando, o seu cabelo tem uma recuperação muito rápido, né? Então, são uma das marcas que eu faço questão de trabalhar das Esvaz Kopfer. Ó. Ela vem aqui, ó. Com esse alumínio. Como o meu... O meu outro pó descolorante já tá acabando, eu vou abrir pra vocês verem. Ó. A minha outra cor veio... Uma cor meio azul. Esse é meio branco, né? Mas... O importante é que seja... É pó descolorante, né? Pó descolorante. E vem com essa escovinha aqui. Ô, escovinha não, gente. Pra medir essa colherzinha aqui, que eu amo, ó. Que eu acho que ela é muito grande, ó. E ainda vem com essa escovinha aqui, tá vendo? Eu acho ela muito grande. Já tem uma, né? Que já é o segundo frasco que eu compro. Eu usava outra marca também, mas eu não tava satisfeita. Não era uma marca, assim, de qualidade. E aí, né? Eu preferi ficar com Esvaz Kopfer. O nome aqui é Igora, né? Vário Blonde Super Plus, né? Ó, tá dizendo que tem uma tecnologia aqui. Com certeza deve ser uma tecnologia com tratamento, né? Pó descolorante. Da Esvaz Kopfer. Comprei no Ebay. Né? E chegou muito rápido, gente. Acho que chegou por três dias, né? Acredito, três ou quatro dias no máximo. Chegou muito rápido. Eu fiquei impressionada, né? Porque nessa época de pandemia tem muitas coisas aqui na Alemanha que tão fechado, né? Mas chegou muito rápido, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês outra compra que eu já tava apaixonada. Tava louca mesmo que chegasse. Chegou esse tripé, gente. Porque, assim, quando eu tô fazendo... Deixa eu tentar aqui tirar. Ó, chegou esse tripé. Eu queria pegar preto, né? Mas meu marido comprou na internet pela conta dele. Mas eu queria preto, mas não tem problema. É rosa, gente. Aí na câmera tá aparecendo laranja, mas a cor é rosa. E vem com esse negocinho aqui, tá vendo? Pra você... Ó, tá vendo? Aqui bota o celular. Aqui tem tipo uma borrachinha que você adapta o seu celular aqui, tá vendo? E aqui você pode deixar mais comprido. Você pode deixar mais... Gente, eu amei. Aqui é uma borrachinha bem gostosa. Eu queria preto, mas não tem problema. Essa cor também é bonita. Eu gosto de rosa. Na câmera tá... Tô impressionada que na câmera tá... Tá lilá... Ou... Tá... Tá laranja. E aqui é rosa choque. É... E aí... Como é que eu falo? Aqui, tá vendo? Aí você encaixa aqui. E aí vira. Ui! Gente, eu sou desastrada mesmo, viu? A tecnologia é só uma benção. Aí você coloca o seu celular. Deixa pro meu marido me ajudar. Eu acho que tem que apertar aqui alguma coisa, né? Eu acho que é aqui. Deixa eu tentar aqui apertar. E aí você coloca o celular. E aí você começa a gravar. Não sei porque não tá querendo encaixar. Depois eu vou pedir pro meu marido me ajudar. E aí você começa a encaixar. Eu comprei no eBay, gente. Eu gosto muito de fazer compras pelo eBay. O preço é muito acessível. Pelo menos pra mim aqui na Alemanha. Eu acho mais acessível do que o do Amazon, né? Do site Amazon. Amazon, né? Mas muitas vezes eu compro Amazon. Às vezes eu compro no eBay. Eu sempre fico fazendo pesquisa de preço, né? O valor. Vou deixar aqui em cima, né? Veio essas duas peças. Eles me mandaram o cartão também. Muito obrigada pela sua compra. E tem um código aqui que tem que escanear. Pera aí rapidinho. Que eu vou mostrar pra vocês. Que é que veio aqui dentro, ó. Veio tipo controlezinho. Que eu acho que é pra fazer foto. Ó. Você, ó. Você aperta aqui. Tá vendo? E aí abre essa luzinha aqui. Acende essa luzinha. E aí eu acho que é pra tirar foto. Né? Pra programar. Pra tirar foto. Eu ainda vou testar, gente. Ainda não testei. Vou testar. E eu tava doida, né? Porque quando eu viajar. Ou tiver que fazer vlog pra vocês. Eu já tenho tripé. Eu amei. E ele é super adaptável. Não precisa pegar meu ring light, né? Como eu peguei agora. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Essa ponta cor aqui, gente. Que eu fiquei apaixonada, ó. Essa ponta cor. Ela tem... Ela tem essa... Esse cintozinho aqui, ó. De pano. E ela é bem comprida aqui, ó. Na... É... Na ponta. Ela é bem comprida, né? Ou bem larga. Bem larga na ponta. E com salto alto. Fica muito bonito. Eu gostei da estampa. Não achei algo. Cheguei. O valor... É... Foi R$19,99. Dessa calça. É numa loja italiana. O nome é Giulietta. E... Eu acho que minha colega. Porque minha colega trabalha nessa loja. Eu acho que ela fez pra mim por R$17,00. Né? Eu acho muito linda essa... Essa ponta cor. Acho que eu tenho duas... Duas desse modelo, né? De outro material, é claro. Mas... Eu achei... Eu achei bem bonito. Ó, gente. Que fofa. Ó, gente. Que fofa. Pois é. Então, meus amores. Essas foram minhas comprinhas. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. Curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau.